Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você está chegando agora no canal, vai lá, já se inscreve aí. E se você já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Galera, o vídeo de hoje é para recomendar a vocês o filme que estreou ontem, dia 22 de março, na Netflix. Filme The Dirty, que é baseado nesse livro aqui, que é a história da banda Motley Crue. Se você nunca ouviu falar dessa banda, normal. Essa banda não é muito famosa aqui no Brasil, é uma das minhas bandas preferidas, mas ela não é muito famosa aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, cara, essa banda é gigantesca. O Motley Crue, ele fez muito sucesso na década de 80, a banda começou no finalzinho dos anos 70, lançaram o primeiro álbum em 81, e durante toda a década de 80, os caras fizeram muito sucesso, tanto nos Estados Unidos como na Europa também. Fazem um pouco de sucesso também, aliás, um pouco não, muito sucesso na Argentina, no Chile, porém, aqui no Brasil, a banda não é muito famosa, cara, não é muito conhecida. Eles estiveram aqui no Brasil duas vezes, uma vez em São Paulo em 2011, e no Rock in Rio em 2015. As duas vezes eu pude conferir a banda ao vivo, conferi a banda em Nova York em 2014 também, no Madison Square Garden, na Final Tour. Bom, a verdade é que de 89 pra cá, o Motley Crue lançou alguns álbuns de estúdio, mas nenhum com tanto impacto como os álbuns que eles lançaram na década de 80. E apesar disso, apesar das mudanças de formação que ocorreram aí ao longo dos anos, a banda depois voltou com a formação original, e ainda assim, os caras sempre tiveram o status de banda grande lá nos Estados Unidos. Eles têm o status de lenda lá, né, cara, sempre tocando pra arenas lotadas. Bom, se você não conhece a banda, cara, não tem problema, assiste o filme, que é mais ou menos o que está no livro, óbvio, eles não colocaram tudo o que está no livro, esse livro tem aproximadamente 430 páginas, acho que ainda pode ser encontrado na Amazon. Então, muitas coisas que estão no livro foram cortadas no filme, mas ainda assim, cara, o filme é bem legal. E eu diria até que o filme é como se fosse um Bohemian Rhapsody versão pra 18 anos. Então, cara, se você não conhece a banda, se você conhece melhor ainda, né, cara, mas se você não conhece a banda, cara, ainda assim, dá uma chance e assiste, porque o filme é muito legal. E quem quer conhecer um pouco o som da banda também, eu recomendo esses quatro CDs aqui, que é o Too Fast for Love, que é o primeiro, esse aqui, Shout at the Devil, que é o segundo, o Girls, 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 que é o quarto CD, e o Dr. Feelgood, que é o quinto CD de 89. Agora, se você prefere uma coletânea, você pode pegar qualquer um dos DVDs ao vivo, ou então essa coletânea aqui, que saiu aqui no Brasil também. Então, galera, fica a minha dica aí, assistam a Netflix, pra quem tem Netflix, The Dirt, a história do Montelay Crew, e quem puder, cara, leia o livro também, que o livro é bem mais completo, é muito legal, é um depoimento aí dos quatro integrantes, e do John Corabi também, que foi um dos vocalistas que passaram pelo Montelay Crew. Então, se você puder, cara, leia o livro e assista o filme na Netflix, The Dirt, que estreou ontem, dia 22 de março. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí, espero que vocês tenham curtido, não esqueçam de deixar aquele like maroto, até o próximo vídeo, um abraço a todos, valeu, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus